Olá, som tá bom? Maristela, minha mulher, tá escutando? Se não, eu desisto. Minha gente, o Rui começou a sua palestra, a meu ver, exemplarmente. Porque nós não estamos vivendo apenas uma crise do Brasil. No Brasil, nós estamos vivendo uma crise econômica no mundo, no planeta. E se nós estamos reunidos aqui até agora, estou vendo a resistência de vocês, que demonstra o interesse em aprofundar o entendimento sobre o que acontece no Brasil, com o Lula e no mundo, é porque nós queremos mudar as coisas. E o fundamental para mudarmos uma situação é entendê-la em profundidade. O que é que está acontecendo no governo do Lula? Eu tenho certeza que aqui nesse plenário, todos nós entramos de cabeça nessa campanha eleitoral. Eu estava no PMDB, que havia se transformado num balcão de negócios, eu saí, entrei no PT, para me eleger governador, não. Eu sabia que a situação seria dificílima. Eu entrei pela esperança que eu depositava na evolução política do Lula e, fundamentalmente, também na necessidade absoluta da derrota do Bolsonaro. Mas, vamos olhar agora para o governo federal. O que é que está acontecendo no governo federal? Qual é o ministro? Eu não diria um sujeito com uma formação de esquerda suportada nos acontecimentos das últimas décadas no mundo. Qual é o ministro nacionalista e progressista no governo federal? Não, nós estamos numa aliança amplíssima. E a amplitude dessa aliança é tão grande que quem não tem voz mais, a meu ver, é o povo brasileiro. Nós temos um governo que o vice-presidente da República afirma que jamais pensariam em estatizar a Eletrobras. Eu tenho, eu estou diante de um governo em que o presidente da Petrobras é o Prates, nomeado pelo presidente da República. E o conselho de administração da Petrobras, preenchido pelo presidente da República, é inteiramente composto de liberais. E a gente sabe da importância da Petrobras no Brasil e no mundo. Eu vejo que só resta no governo o discurso forte, excepcionalmente forte do Lula. Eu conversava com o Rui aqui agora. O discurso do Lula é um discurso nacionalista. Eu sempre vi o Lula como um sujeito espetacular, que eu admiro profundamente, que sai de uma cidadezinha lá de Pernambuco, se transforma em torneiro mecânico em São Paulo, vai crescendo, funciona na fundação do PT, toma conhecimento da social-democracia alemã, faz uma greve fantástica aqui quando os militares comandavam o Brasil, funda um partido e acaba a presidente da República. Uma evolução constante. Eu digo, o Lula continua crescendo, ele melhora a cada dia. E quando eu escuto o discurso do Lula, eu me empolgo. Eu não posso dizer a vocês que eu não me emociono com a posição do Lula e do Brasil contra a unipolaridade da economia do mundo suportada no dólar. Aliás, um parêntese. Me perdoem os mais radicais, eu não falo mais do imperialismo norte-americano, porque os Estados Unidos, país, está subordinado ao capital financeiro de uma forma extraordinária. E a crise norte-americana hoje, me perdoem a franqueza, ela é tão profunda quanto a brasileira. A inflação é grande, o desemprego é fantástico, as populações se acumulam nas ruas e não há uma resposta positiva para a retomada da economia. Embora, o Biden, o famoso Biden, tenha separado um trilhão de dólares para retomar o crescimento tecnológico e a formação de empregos da sociedade americana. mas há uma reação profunda da política dominada pelo capital financeiro. Então, Rui, eu quero concordar com você. A crise é a crise do mundo e o adversário principal nosso, aqui dentro, e lá fora, é o capital financeiro. Comigo, acredito que concorda o Rui, mas concorda o Papa Francisco, que nas suas encíclicas mais recentes, na sua condição de Papa, que era um arcebispo peronista da direita em Buenos Aires, mas que como Papa, teve um estalo semelhante ao do padre Vieira e se transforma num crítico pesado do domínio absoluto do capital financeiro no planeta. O capital financeiro está dominando o Brasil. A Petrobras, há alguns anos atrás, era responsável por 80% dos investimentos feitos no nosso país. Hoje, a Petrobras tem lucros fantásticos com aumento brutal do custo dos derivados e esse dinheiro vai para fora. E vai por quê, companheiro? Vai porque o Fernando Henrique e o nosso governo, com o Lula à frente, entregaram para o capital privado 67% das ações da Petrobras. 67%. É bem verdade que nós temos ainda a maioria das ações ordinárias que tem direito a voto, mas 30 e poucos por cento apenas com essa transformação da companhia que se submete aos interesses do capital estrangeiro. 40% comercializado na Bolsa de Nova York. Sem a Petrobras estatizada, a retomada do desenvolvimento do Brasil fica muito difícil. Ah, alguém me diria, não, mas a Petrobras não pode investir na infraestrutura. É verdade. Mas ela pode movimentar o sistema financeiro e operacional das empresas concessionárias de serviço público no Brasil, como já fez no passado. Mas daí, eu vejo na televisão ou na internet uma declaração do Sérgio Moro. Nós não podemos mais ter investimentos estatais no Brasil. Agora é iniciativa privada. Parece estranho que isso tenha saído da boca do Sérgio Moro, não parece? Porque é exatamente o que está dizendo o nosso ministro da Fazenda Haddad. O Haddad é um cara sério. Sou amigo dele e o conheço profundamente. correto, mas a visão dele é uma visão liberal. E o arcabouço nada mais é que uma maquiagem superficial em cima do teto de gastos do Temer consolidado pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Nós temos que acabar com isso. A Petrobras tem que ser nossa numa visão da macro política. É claro que eu me emocionei com o que vi aqui. Indígenas brasileiros, e eu tenho orgulho de ser descendente de negro e de índio como brasileiro mestiço que sou, se pronunciaram de uma forma comovente. Mas esta retaliação de mobilização popular em cima de corporações, se do ponto de vista civilizatório, como o movimento identitário, é louvável, é decente, do ponto de vista da mudança da economia, é absolutamente superficial e diversionista. Ela diverte a opinião pública. Do italiano divertere, desviar do que geralmente importa. Nós temos que começar a entender a macroeconomia que acontece no mundo, as suas distorções e a sua repercussão no Brasil. Nós temos que ir para frente com isso. Como é que é possível que o Alckmin tenha garantido que não pretenda estatizar a Eletrobras? Como é possível que o Messias, famoso Bessias da crise da Dilma, declare como advogado geral da União que a intenção do governo é aperfeiçoar a privatização da Eletrobras? A Eletrobras para o desenvolvimento econômico é tão importante quando é oxigênio que nós estamos respirando para a nossa vida. Sem oxigênio nós não sobrevivemos. e sem a energia elétrica em mãos do Estado a economia não sobrevive. Frank Nilland Roosevelt no New Deal no novo pacto dos Estados Unidos naquela grande crise declarava o insumo indispensável e básico para toda economia norte-americana industrial ou comercial é energia. Sem a energia nas mãos do Estado mas a energia na mão de um grupo privado que pretende lucros extraordinários com o seu usufruto não vai haver possibilidade de desenvolvimento econômico. Isso é tão verdade que a França hoje completou a nacionalização do seu sistema energético a estatização completa o mesmo fez a Alemanha. Isso para não falar na água porque Londres e Paris estão reestatizando o erro da privatização mas nós vemos tudo isso de uma forma propagandística eu abro a televisão eu abro um jornal e vejo lá petróleo baixou no Brasil minha gente quanto custa um litro de gasolina numa refinaria brasileira pagando os royalties do processo que nós temos que pagar porque não são patentes nossas qual é o custo de um litro de gasolina um dólar daí baixa um 30, 40 centavos e faz uma propaganda que estamos derrubando o preço como é que custa 5,50 o que custa um dólar para reforçar o que para reforçar a distribuição de lucros para os acionistas vejam para vocês não me verem com uma visão radical sobre esse processo se o governo estivesse decidido por um determinado momento manter a lucratividade brutal da Petrobras para investir pesadamente no aperfeiçoamento de usinas antigas de refino e construção de novas a gente podia dizer é uma atitude do ponto de vista macroeconômico momentâneo correta mas não é isso o presidente da Petrobras é o Prates e o conselho de administração é de profissionais liberais nomeados pelo nosso governo por outro lado o discurso do Lula me empolga me entusiasma e eu acho que nós temos que sustentar esse governo e sustentar esse discurso nós temos que mostrar ao Lula que se ele transformar o discurso em prática porque afinal de nada vale a fé sem a obra e ele tomar algumas atitudes impulsionado pelo movimento de massa nós conseguimos iniciar uma transformação mas para isso o fundamental é na linha do que o Rui levantou aqui nós temos que entender a essência do problema o problema do domínio do capital financeiro sobrepondo ao capitalismo produtivo no mundo o que está acontecendo com o país o que aconteceu com a Grécia eu tenho alguma experiência nisso nos últimos anos do meu mandato no Senado eu fui presidente da Eurolate do parlamento europeu latino-americano 45 países reunidos e nós fazemos assembleia nessa parte inteira do mundo latino e eu entendi com clareza o que aconteceu com a Grécia e o que está acontecendo com o Brasil nós estamos sendo transformados numa colônia o discurso da alimentação três vezes ao dia é fascinante porque quando o povo não tiver o que comer eu não discuto macro-política nós temos que garantir alimentação mas temos que garantir também o processo civilizatório a integração no mundo o conhecimento senão nós teremos uma senzala aonde um senhor de boas intenções e grande capacidade exploratória alimenta melhor os seus escravos não tem cabimento isso nós temos que mudar esse jogo isso é rigorosamente fundamental mas afinal o que é que eu estou propondo eu lembro sempre quando falo sobre este assunto da macroeconomia no Brasil de uma anedota aristotélica eu falo no Aristóteles que eu tenho certeza que o Aristóteles é tio avô do Rui o velho Aristóteles era a hipótese levantada pelo Aristóteles de um grupo de soldados com um comandante que deviam tomar uma colina para garantir a resistência a sobrevivência a capacidade de reorganização do seu exército na retaguarda consultam um comandante e o primeiro diz o seguinte olha não dá eu acho melhor uma rendição e a gente fazer um acordo com o adversário nós não temos meios nós não temos homens nós não conseguimos tomar e manter a colina mas daí se apresentou um segundo e o segundo foi claro com os meios que temos com os homens que possuímos e o nosso material bélico eu tomo essa colina em sete dias e posteriormente avanço além da colina para prestar o apoio necessário a nossa retaguarda este cara não foi covarde como o primeiro mas pecou por temeridade porque seguramente ele não teria condições de após tomar a colina avançar com um grupo armado e sobrevivente de soldados ele seria aniquilado o terceiro disse o seguinte posso tomar essa colina com os homens que temos com o material que possuímos mas nessa tomada da colina eu garanto que posso mantê-la para dar suporte a nossa retaguarda que possa avançar nós chamamos essa posição correta do terceiro comandante de ato meio ou ato aristotélico ato eficiente então o que eu estou dizendo a vocês e é por isso que o entusiasmo e por isso que eu estou aqui hoje participando da reunião de vocês é que nós temos uma saída é a saída aristotélica nós temos que ter uma proposta de governo que não tenha a covardia de compor com o capital financeiro mas que não tenha a temeridade de colocar uma proposta que pode ser muito bacana para a minha formação política eu sou geneticamente um quadro de esquerda o meu trisavô foi o chefe político do Frei Caneca na confederação do Equador perdão o chefe militar do Frei Caneca o meu avô fundou o primeiro meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil o Partido Operário e o meu pai e o meu avô eram militantes eu me formei com esta visão daí pergunto Requião você é comunista você é marxista eu sou marxólogo porque eu acho que quem se diz hoje marxista ou marxista leninista esqueceu a dialética o mundo tem mudado muito quando o Lula enfrentou a milicada aqui em São Paulo e organizou aquela greve do ABC a Volkswagen tinha 41.800 trabalhadores alguém sabe quantos trabalhadores a Volkswagen tem hoje no Brasil 7.800 o que significa isso mudanças no sistema de trabalho robotização mecanização e internacionalização da produção o mundo tem mudado a gente tem que evoluir um pouco nesses raciocínios mas jamais podemos pensar numa proposta aristotélica ato meio e ato eficiente que não se suporte na recuperação do direito dos trabalhadores no Brasil que foi eliminado com o sacrifício da CLT no governo do Temer e posteriormente confirmado com o Guedes e o Bolsonaro e nós não vemos o nosso governo falar nisso mais o que vemos é quando o cara do PDT propõe reduzir o preço do financiamento consignado ser fulminado pelo Ministério da Fazenda é impossível isso meninos e meninas eu fui três vezes governador do Paraná quando eu dei uma olhada no tal empréstimo consignado e vi que os bancos estavam ganhando uma monstruosidade numa análise rápida eu cheguei à conclusão que só era possível cobrar aquele juro incrível porque o Estado arrecadava o dinheiro tirando da folha e pagava para eles então o que eu fiz não me lembro dos valores mas reduzia um terço que eles cobravam assim não dá se então não deu o Estado não cobra mais vocês cobrem de quem quiser como puderem o troço funcionou imediatamente por que que o governo Lula não fez isso por que não baixou o empréstimo consignado alguém diria mas isso não é fundamental não não é fundamental mas é a demonstração de um estilo de governo eu estou vendo uma política externa maravilhosa no sentido da fulminação do unilateralismo e do comando do dólar mas ao mesmo tempo eu não estou vendo uma política nacional sou gramsciano em alguma coisa eu fui senador por dois mandatos o Centrão não existe no Congresso Nacional o Centrão é um bando despolitizado que quer alguma vantagem pessoal e a perpetuação do seu mandato podendo distribuir alguns favores na sua base eleitoral é claro que tem alguns que se lucupletam dos favores e mecanizam os favores e quando o governo entra nessa mercantilização da sua relação com o Congresso Nacional até os pares do próprio governo passam a exigir remuneração também se não votam contra por que? porque estão pondo em risco a sua reeleição e a sua permanência na política mesmo com os ideais que tem a linha política do nosso governo é um engano e nós temos que fazer essa crítica porque se o Lula era a única possibilidade que nós tínhamos eu pessoalmente acreditava e acredito nele na sua sensibilidade social nós temos que garantir a permanência desse governo mas não é com o silêncio não é com a vassalagem sórdida e vil não é com a procura de cargos públicos que cala uma boa parte do PT progressista no Brasil temos que fazer uma crítica e tentar fazer a mobilização popular mas a mobilização na linha que os dois colocaram aqui tem que se suportar naquilo que é essencial da economia o que tem que ser mudado é claro que nós temos que apoiar os movimentos do funcionalismo público massacrado por muitos anos congelamentos absurdos de salários no Paraná por exemplo há oito anos não há desde que eu saí do governo há doze anos não há um concurso público e o salário dos funcionários está lá embaixo mas o custo da terceirização foi quadruplicado eles estão acabando com a estrutura pública do ensino acabando com a estrutura pública da saúde e lembrem vocês que foi lá atrás o nosso governo que inventou a privatização dos hospitais através das organizações sociais contra a nossa intenção e o nosso voto então o fundamental no meu entender das coisas é a discussão que nós estamos fazendo aqui eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade tenho me enganado ao longo da vida tenho me enganado nas minhas análises econômicas mas eu acho que esse debate é fundamental e eu imagino a esquerda brasileira e os movimentos populares que apoiaram o Lula e sua frente ampla na visão do Oliveira Viana nós não podemos imaginar que vamos fazer uma revolução que nós vamos transformar os 500 anos de opressão do Brasil num governo nem os últimos 30 anos de erros no caminho do liberalismo num modelo novo seria talvez o modelo que eu com a minha acumulação política e econômica adquirida na militância do mundo gostaria mas nós temos se não podemos fazer isso nós temos que na linha do Oliveira Viana abrir perspectivas de que a discussão se estabeleça e o processo eleitoral continuado possa fazer com que o povo escolha um modelo econômico vamos dar uma olhada para a União Soviética no que ela acertou por que acabou por que caiu eu estava lá na queda eu era observador do Senado eu convivi com o Yeltsin e com o fim do Gorbachev a tentativa de acabar com a União Soviética eu acompanhei isso tudo de perto como membro do Parlamento Europeu nós temos que ver o que acertou e o que errou nós temos que dar uma olhada para a China o que ela está fazendo vocês sabem que a China é o governo mais privatizante do universo hoje vou contar para vocês o que a China fez com a energia elétrica ela tem dois terços do seu território com chuva ácida ela tem um verdadeiro desespero por essa crise energética e acidez do território percebia o presidente da China no Paraná como governador o primeiro ministro também mas a China colocou as suas empresas públicas debruçadas sob a tecnologia da energia solar em profundidade não deixou empresas privadas trabalharem nisso desenvolveu uma tecnologia fantástica e conseguiu produzir os transformadores dos painéis solares com o pico da tecnologia possível no mundo e a custos baixíssimos e posteriormente o que fez liberou para a base uma associação de bairros de moradores pode montar um sistema de energia solar uma prefeitura pode montar um grupo privado econômico pode montar e entrar na concorrência mas o preço básico é o preço das estatais chinesas não existe no planeta um sistema de privatização desse tamanho então o que a China fez o comando da economia do país mas a operacionalização não precisa estar absolutamente na mão do Estado talvez seja alguma coisa parecida com o que o Lênin disse um dia quando ele respondeu uma indagação sobre a estatização de tudo e ele disse que ele não tinha nem o interesse em fazer com que a lavadeira de roupa estatizasse o seu tanque para não poder servir a sua vizinhança mais nós temos que entender os avanços do ponto de vista dialético Requião você é marxista eu sou marxólogo eu desde menino me aprofundo no estudo do que o marxismo fez no mundo e cá entre nós o marxismo nos ensinou a entender a economia no planeta mas nós temos que evoluir nesse processo 41 mil ou 40 mil 800 trabalhadores na Volkswagen reduzidos a 7 mil e 800 é claro que isso precisa um raciocínio especial sobre a aposentadoria aposentadoria é possível quando o estado se desenvolve os salários são bons e o número de trabalhadores cresce mas o Brasil não vive essa crise essa é uma crise de pequenos países europeus nós podemos manter isso a isso por décadas e podemos ir pensando na transformação do sistema mas nós estamos com base no Isper no Marcos Lisboa que informava a ponte para o futuro do Temer mas que era do governo nosso com o Lula e o Palocci nós estamos raciocinando como raciocinam administradores de pequenos países que não tem saída alguma mais o Lula foi maravilhoso com o Maduro presidente da Venezuela eu estive na Venezuela coisa do mês e pouco atrás numa manifestação dos 10 anos da morte do meu velho amigo Hugo Chaves a Venezuela viu uma tranquilidade absoluta qual é o problema da Venezuela o Rui citou o problema da Venezuela é a quantidade brutal de petróleo que ela tem que é a maior do mundo hoje conhecido não existe outro problema e o bloqueio o bloqueio evita que a Venezuela possa fazer mudança o Maduro fez muitas coisas erradas algumas certas e para mim o Chaves não só por ser meu amigo pessoal foi um sujeito simplesmente maravilhoso os problemas da Venezuela tem que ser resolvidos pela Venezuela foi a declaração do Lula e o abraço que ele deu no Maduro foi o abraço a autonomia do povo venezuelano e foi maravilhoso nós temos que entender isso nós temos que compreender esse processo tomar conhecimento das origens a guerra contra o domínio absoluto desprezo e o desprezo definitivo do capital financeiro pela vida e o respeito à vida das pessoas e de repente eu reafirmo para terminar no mundo o grito revolucionário mais forte que eu tenho escutado é do Papa Francisco pode ser um paradoxo que talvez nem o Miguel de Unamuno pudesse explicar obrigado minha gente Aplausos